Não fique cansadinha, calma amor, não se esconha Você é tipo um pantufo, em casa é gostosinha Mas fora faço vergonha, mas fora faço vergonha Tuts, 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 quero um beijo Quero um beijo, quero um beijo, quero um beijo Tuts, 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 quero um beijo Hoje eu fico com a outra, pensando em você Hoje eu fico com a outra Tropa, se inscreve no meu canal, viu? Por favor, eu queria chegar a 100 inscritos Ha 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 ha